Boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar a iniciar a divisão da próxima jornada da Liga Portugal Vete Clique contra o Futebol Clube do Porto. Iremos começar pelo ministro Sérgio e depois passamos para o Allenton. Não sei se algum dos presidentes quer começar. Podem começar. Bom dia, Sérgio. Bom dia para o jornal jogo. O Sérgio vem de uma vitória mobilizadora na última jogada e vai enfrentar um Porto, se calhar uma das piores fases da época, dois jogos sem ganhar, uma derrota na última jornada com o Allenton. Que tipo de futebol no Porto espera? Espera um pouco no Porto com vontade de dar uma resposta a esses resultados. Sem dúvida. Antes de mais, voltar a todos mais uma vez. Nós não temos dúvidas disso, porque qualquer equipa bem liderada, como são os clubes grandes, e o tempo de permanência do treinador, do Sérgio, reflete isso. Qualquer equipa tende sempre a reunir energias, reunir forças para dar sempre uma resposta. Essa é a lógica de qualquer equipa. E nós acreditamos que vai acontecer da parte deles, sabendo que o nosso foco não é o que eles poderão fazer. A maior parte do nosso foco é aquilo que nós podemos fazer. É aquilo que nós temos que fazer de dar sequência aos nossos processos, que no último jogo culminaram com a conquista dos três pontos. Mas mais que os três pontos é o processo que nós temos vindo a recuperar, a reorganizar, com a entrada dos jogadores, com a recuperação de outros jogadores lesionados. Aquilo que nós já fomos em grande parte da época, no início da temporada, na temporada anterior. A recuperação das nossas regras e do nosso futebol em relação ao nosso modelo e às nossas ideias. E o que nós queremos no Dragão é exatamente isso. É dar sequência aos nossos processos, às nossas exibições, e lutar sempre pelo objetivo que está em causa, que é os três pontos, é a vitória, ou por algo que possa se assemelhar a isso. Sérgio, bom dia, interesse para o Suporte TV. É o melhor momento para encontrar o Futebol Clube do Porto, tendo em conta a fase dos Dragões, ou é o pior, porque eles vão querer dar uma resposta? Sim, isso é sempre subjetivo, na minha opinião, porque depende de quem está do outro lado. E nós, como não controlámos quem está do outro lado, o que é que o treinador, a equipa técnica, os departamentos, o que é que fizeram depois do último jogo, porque se uniram forças, se se juntaram, se se fortaleceram, certamente será pior ainda, porque querem correr o dobro, lutarem o dobro, serem confiantes no dobro da atitude, mas depende do que eles fazem. Se se acomodaram, se estão desconfiados, se calhar é. Mas isso não ocupa tempo da nossa reflexão. A nossa reflexão, a nossa preparação é olhar para nós, olhar para nós próprios e seguir o nosso caminho, independentemente das circunstâncias do adversário. naturalmente que olhamos, preparámos, vemos quem são os jogadores que podem jogar, que movimentos, que tipo de estrutura, que tipo de comportamentos nos diferentes momentos, mas não nesse sentido de achar que agora é que é, ou que agora é que não é. O nosso foco é olhar para nós e sermos realmente fortes de dentro para fora de nós próprios. Esta vitória última já foi a materialização do trabalho, envolvindo os jogos sem conseguir vencer. Já foi a materialização desse trabalho, sendo a equipa de facto já preparada para alguma série de bons resultados. É preciso puser vitória, não é? Sem dúvida, a materialização do trabalho, nós queremos que realmente culmine na conquista de pontos. Não quer dizer que a gente não fique satisfeito quando não os conquista, quando perde, a gente fica feliz com alguns comportamentos. Na totalidade ficámos extremamente tristes. Sentimos que não pode ser só esse o caminho, foi o que aconteceu nos períodos que a gente não teve tão bem. Ficámos felizes por alguns comportamentos, alguns processos que estavam a acontecer, mas sentimos que era muito pouco para aquilo que a gente queria. No último jogo já foi melhor, já demos continuidade, quer em relação a processos individuais de crescimento, de performance física, de adaptação, de cumplicidade tática, de entendimento das nossas regras e isso fez com que realmente a gente conseguisse ter bons momentos durante o jogo e conseguisse vencer o jogo que tivemos em casa. Queremos dar sequência a isso, porque será sempre essa a nossa lógica, lutar para vencer, lutar para ganhar, principalmente quando nós tivermos as condições, se não forem todas, muito próximas, o nosso foco máximo será sempre isso. Sabemos que às vezes o nosso foco tem que ser improvisar com quem temos, preparar-nos da forma que conseguimos, esperamos e estamos a trabalhar para que, à medida que este tempo está a passar, cada vez a gente se foque em ganhar ou ganhar, ganhar ou ganhar, ganhar ou ganhar, ganhar ou ganhar, porque é essa a ambição, é esse o perfil, é esse o caráter deste grupo. O último jogo, o Nanu já teve minutos, aquilo que eu perguntava é se, tendo em conta também este regresso ao Dragão para a área, se chegou a hora dele, e se será a aposta? Não, o Nanu chegou a hora dele, até porque o Nanu é público, está nas bases de dados, a utilização que ele teve nos últimos meses, assim como o Rodrigo, assim como o Nilton, assim como o Ruben Lima, e muitos outros que chegaram, nós tivemos algumas contratações consideráveis, nós tentámos respeitar esses processos, pelo menos da nossa parte, quando é que eles vão entrar na equipa, o tempo que jogam, e mesmo assim ainda existe uma variabilidade grande de fatores que contribuem para eles estar bem ou não, às vezes para eles se ilusionarem ou não, que não diz respeito ao treinador em concreto, para a equipa técnica ou departamento médico, existem múltiplos fatores que podem contribuir para as lesões, para a performance, para a confiança. Da nossa parte, sempre vamos ser responsáveis, porque temos essa competência teórica e prática, e sempre em conjunto vamos trabalhar em equipa para poder colocar os jogadores. O Nanu tem história no Futebol Clube Porto, tem história no futebol português, é uma excelente pessoa, é um excelente jogador, estamos a tentar resgatar o máximo da confiança dele, o máximo da performance dele, e quando for oportuno, dentro das nossas regras, poderá dar o seu contributo de início, mas não é o momento ainda. Boa tarde. Temos falado no momento do Porto, agora, sugeri que nos concentrássemos no meio do Estrela. Fomos falando também ao longo das últimas jornadas, em que o Estrela não conseguia vencer, e o ministro respondia que isso não condicionava, nem afetava aqui a moral do Estrela, a que o Estrela acabou de vencer de forma segura a frente ao português. Pergunto se o Estrela, neste momento, é uma equipe que acredita em si próprio e acaba muito por isso, tem este bálsamo de confiança, por ter conseguido a vitória que desejava. Aquilo que nós temos é uma liderança forte, e quando falo em liderança, falo no contributo de todos, do treinador da equipa técnica, do nosso direito de esportivo, do nosso departamento de futebol, dos nossos capitães, de dentro do balneário para fora, a liderança que existe aqui é assente em valores humanos extremamente valiosos, em convicções e formas de estar na vida, e dentro da profissão, e dentro do trabalho em equipa, dos grupos, e sempre com uma lógica muito profunda, e não desviando um milímetro que seja desse caminho. Não é porque a gente vai perder o foco, vamos ficar tristes, revoltados, tristes, vamos refletir, vamos analisar, vamos trabalhar muito, vamos ser resilientes quando o resultado não vier logo, mas jamais vamos desviar do nosso caminho, antes que haverá que torcer, será sempre essa a nossa lógica, no que diz respeito aos valores que são refletidos, que são estimulados por N de pessoas aqui dentro, porque não é só a liderança do treinador, o treinador tem os seus princípios, coloca esses princípios em cima da mesa, mas depois existe gente determinada aqui, e os jogadores têm um enorme mérito para estimularem isso. E quando surgir o momento de a gente ser feliz na sua totalidade, como fomos agora com o Portimonense, nós estaremos, desfrutaremos desse momento, e tentaremos manter esse momento o mais longe possível. Se não acontecer, iremos continuar a trabalhar, sabemos que há processos individuais a acontecer, vão acontecer durante a época toda, e quando tivermos que ser questionados sobre isso, ou qualquer outra situação, sempre responderemos sem qualquer tipo de problema. Isto é um perguntal, por exemplo, relativamente ao Porto, falou-se daquele momento, de não vencer nada de jogo, no último jogo com o Barouca, o Porto se for um gol muito cedo, a cerca dos 30 segundos. Pergunto-lhe-lhe-se, juntando esses dois fatores, o facto do Porto não ganhar, há dois jogos consecutivos, e ter sofrido um gol muito cedo, está à espera de um Porto exatamente ao contrário daquele que foi em Arouca, e que tenta uma entrada muito forte? Sim, o Porto normalmente tem essa característica, é uma equipa intensa, é uma equipa que respeita os seus adeptos, é uma equipa que tenta, desde o início do jogo, colocar um ritmo alto de jogo, é uma equipa que certamente vai querer demonstrar logo aos seus adeptos que, desde o primeiro e segundo, está ali para reverter a situação que viveram anteriormente. Nós temos que, acreditámos que será isso, e vamos querer impedir que isso aconteça, e fazer o nosso jogo. Não podemos só estar a querer anular as virtudes do futebol com o Porto, vamos também tentar explorar aquilo que são os nossos aspectos fortes, as nossas características fortes, e o Porto, tanto, acredito que o Porto e os clubes grandes, o Benfica, o Sporting, o Braga, a Vitória, por aí fora, os clubes que realmente ambicionam por ter e têm obrigação até de ter um número considerável de vitórias, de ganhar muito, muito mais do que o que perdem ou que empatam. Acredito que tanto são fortes desde o início, como a meio, como no fim dos jogos, marcam também muito na parte final dos jogos, por exemplo. já estiveram a perder, já conseguiram virar os resultados. É algo... As equipas que lutam por títulos e que realmente são grandes em qualquer país, tentam ser o mais completo possível, e os nossos grandes aqui têm essa virtude, e nós temos que também ver esse exemplo. E como nós vemos isso ao longo dos anos, nós também tentámos ser assim, nós tentámos ser competitivos, intensos, desde o primeiro e o segundo jogo, sermos fortes de dentro para fora, de nós próprios. Estrela, se calhar antes passamos para o Prometa, tinha uma última pergunta para o Prometa. O Prometa, o Estrela neste mercado contratou vários jogadores, e alguns com muita experiência, e já vários, um já foi referido ao caso do Nanu, há por exemplo o caso do Romero Lima, que tem sido titular nestes últimos dois jogos. Este tipo de jogadores podem ajudar o Estrela a aproximar-se no jogo com o Porto? Em momentos de stress, eventualmente, de maior equilíbrio, ter mais experiência pode aproximar o Estrela? Há, sem dúvida, isso é um fator, a experiência, a maturidade, é um fator em todos nós, que estamos aqui nesta sala, ou em qualquer ser humano, que nos ajuda a encarar qualquer experiência com mais equilíbrio, com uma gestão das emoções melhores, com uma melhor tomada de decisão, isso é algo, é um fator que vem ao longo da vida de qualquer ser humano. O Rubem Lima, o Nilton, apesar de ainda jovem as suas vivências que já teve, o Nanu, entre outros, o Rodrigo Pinho, outros que o Tachan, o próprio Buca, apesar da adaptação em termos culturais e do futebol que praticava na Argentina, mas está, esse processo de adaptação também está positivo, é uma pessoa também com maturidade de vida, não é um jovem que veio agora da formação e com poucas experiências, não é? mas isso pode ser um fator que é importante, alguém que, os jogadores que já jogaram também contra o Futebol Clube Porto, já jogaram o Dragão, já sentiram esse nível competitivo, e depois isso também tem alguma subjetividade, porque há quem nunca jogou e seja muito irreverente e que não sinta essa pressão, às vezes com 18 anos, com 19, nós sentimos é que, independentemente da experiência que os nossos jogadores que entrarem em campo tenham ou não, eles vão estar preparados, vão estar confiantes, vão estar com a ambição muito grande de fazermos um grande jogo dentro das nossas regras e dando continuidade àquilo que é os nossos processos, sabendo que lá no fim o foco é sempre os pontos, é sempre a vitória, mas se não o for, pelo menos a nossa imagem provoca muito orgulho nos nossos adeptos e acima de tudo reforça o nosso caminho. Bom dia, imagino que seja um jogo de certa forma especial para si, de onde vem, e queria-lhe perguntar também como é que eles funcionam depois dos dois jogos sem ganhar. Bom dia, antes de mais, como todos sabem, é público, como é que o futebol Clube Porto vive, principalmente nas derrotas, nós sabemos que eles vão querer reager muito forte porque dois jogos sem ganhar naquele clube é inadmissível, mas o nosso foco não está no futebol Clube Porto, está em nós, está no nosso trabalho, trabalhamos bem durante a semana, identificamos o que temos que fazer para amanhã e vamos focar-nos em nós próprios, que é o mais importante para amanhã, conseguimos um bom resultado para nós e continuamos a crescer na tabela de casa recetiva. Acaba por ser aqui um reencontro, não passou muito tempo no Porto, mas é especial de certa forma no jogo. é igual aos outros para mim, acaba por ser igual, porque vou-me preparar de igual forma, não é por ser um antigo clube, mas sim por ser o próximo adversário, como para a semana vou-me parar com o Chaves, de igual forma como vou-me preparar esta semana para o futebol do Porto. Por isso, é especial, sim, por ser um antigo clube, mas a forma como vou abordar e tudo mais acaba por ser idêntica a qualquer outro encontro. Tiveste pouco tempo no futebol com o Porto, enquanto jogador, mas também tens uma ligação, se calhar um pouco familiar com o futebol com o Porto, viste o teu tio brilhar com o futebol com o Porto, e sabes muito bem como é que é aquele ambiente do estádio de Gabriel. O que é que conselhos das para alguns dos teus colegas que ainda não passaram por essa experiência e que têm que cuidar de ter naquele estádio e com aquele ambiente? Sinceramente, é desfrutado daquele ambiente, porque qualquer um de nós que sonham em ser jogador de futebol e que está a viver, e que tem essa hipótese e possibilidade de jogar num estádio que vai estar cheio, estádio com o futebol com o Porto, é simplesmente desfrutar e sermos nós próprios, porque só assim é que vamos conseguir usufruir do que o futebol tem de bonito. Eu não quero tornar aqui o Tadil o protagonista, sendo sobrinho do Silvestre Varela. Vocês têm essa história curiosa de terem estes dois clubes em comum, que é um percurso inverso. O Silvestre Varela brilhou no Estrela antes de partir para o Porto, e agora tu jogas no Porto antes de vires para o Estrela. Pergunto, neste pouco tempo para já tens Estrela, que ideia também estás a ter no clube e também que conselhos, que tradição familiar até haverá, tendo em conta que o Estrela é um clube que é muito grato, diria que é ter uma família? As primeiras impressões que tenho tido do clube, e porque também já sabia antes, são espetaculares. Acolheram-me de forma incrível, tanto a equipa técnica como a equipa, o alinhário. Só tenho a agradecer a confiança que têm depositado em mim e quero contribuir entre o campo com trabalho, com responsabilidade e dar o melhor de mim, porque só assim é que posso ajudar o clube a continuar a crescer, como tem vindo a crescer e muito, e tenho a certeza que o futuro será a realização para nós, individualmente e coletivamente. Agora, e pronto, a voz de três, o Francisco funciona como a Liga dos Campeões. Você está aqui e vai jogar. É, é, vai jogar. Pode não ser, mas neste caso é. O Francisco é titular. Sim, titular. É, claro, é garantido. Um lugar para tu, uma questão que vais dizer pela frente, possivelmente, a Francisco Conceição. Conheces de perto, é mais fácil então para ti poderes travar, tens já algum truque na hora também para poder parar? Pá, o futebol é sempre, acaba por ser sempre, como é que é que explicar? Não é previsível, acaba por não ser previsível. Claro que conheço o Francisco, sei as qualidades que ele tem, sei o que ele procura no jogo, no próprio jogo dele, sei como tenho que preparar e o que é que tenho que fazer para o travar, mas depois lá dentro, o futebol é o momento, é a magia e vamos ver o que é que acontece amanhã. Mais alguma questão? Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Um bom fim de semana a todos, tá? Obrigado. Obrigado. Obrigado.